Se tentam destruir, só no alto da glória, travo contra mim. Querem julgar os voços, querem frustrar os sonhos e me fazer gentil. As mundo se afastou, sempre há em mim a máscara promessa que Ele me tem. Que Ele me pediu sem des tissue, pois se prometeu Ele é uma cumprir. O meu Deus nunca para Eu sei que chegará na minha vez Minha sorte é voltar Diante do meu sol Eu sei que chegará na minha vez Querem procurar os vossos Querem fazer o que eu não consigo Me fazer existir Mas quem vai me afastar O seu lugar em mim A manhã da sobrança Eu sei que chegará na minha vez Eu sei que chegará na minha vez É difícil de hoje Depois de novo É fiel da doutrina Eu sei que chegará na minha vez O meu Deus nunca para Eu sei que chegará na minha vez Minha sorte é voltar Diante do meu sol Diante do meu sol O meu Deus nunca para Eu sei que chegará na minha vez 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 Eu sei que você vai amar a minha fé E a sorte é mudar Te amei no meu amor O meu leão não vai falhar Eu sei que você vai amar a minha fé E a sorte é mudar Te amei no seu marido